Bom, estamos em 2022, mas o deputado federal Eduardo Bolsonaro atacou novamente o uso de máscaras para conter a Covid e comparou essa obrigação ao uso de preservativos. Sem base científica e na contramão da comunidade mundial, o deputado disse que é uma mentira que uma pessoa sem máscara possa contaminar outras. A afirmação foi feita em uma conversa com aliados no Twitter na noite da última segunda-feira. O uso de máscaras para conter a Covid, é bom lembrar, é um consenso entre especialistas em todo o mundo, especialmente em meio ao surgimento de novas variantes como a Ômicron. O equipamento sanitário faz com que a circulação do vírus caia e, por consequência, reduza a taxa de transmissão.